Oi pessoal, tudo bom convosco? Eu espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me acompanhe lá no Instagram, que é a edição do underline oficial. Fica na descrição. Fica a paz com o Rubinho pra vocês no começo do vídeo. Sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos pro vídeo. Gente, as coisas que eu comprei pra guarda-radar já chegou. As coisas não, né? Porque foram dois armários, um é pro quarto das meninas e o quarto de radar. Só que eu tô olhando aqui, eu tô achando muito pequenininho. Pelo menos assim, na caixa, né? Desmontada, a gente se engana, né? Quando monta. Porque vem tudo juntinho, uma peça na outra, depois que monta é outra coisa, né? Mas eu tô olhando aqui, tá aqui na minha sala. Vou mostrar pra vocês, tá esperando eles chegarem pra poder montar. E aí, são dois, né? Pra ser dois. Um do quarto das meninas, pra guardar as coisas das meninas, porque eu guardar o quarto das meninas é muito pequeno pra elas. Aí eu aproveitei a promoção, peguei logo os dois. E é um pro quarto das meninas, um pro quarto de radar, pra guardar as coisas dela. Só que eu tô achando bem pequeno. Mas como eu disse, a gente se engana, né? Esperar ele chegar pra poder montar. Já coloquei a parafuso dele pra poder carregar, tava descarregada. Quando ele chegar, já carregou. Aí, quando ele chegar, que ele for montar, eu mostro pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês agora, desmontar pra vocês verem. Tem mais ou menos uma noção. Ó, tá ali os dois. Tá desmontado, né? Claro que veio desmontado, não veio montado. Mas eu tô achando tão pequeno. Sei lá. Mas vamos ver quando montar, né? Aí, quando montar, eu falo pra vocês o que eu achei, o que não achei, se é bom, se não é. Que é assim, desmontado dentro da caixa, eu não posso falar, né? Que eu não vou mexer também, que eu não sei montar. Aí, eu tenho medo de quebrar. Aí, quando ele chegar, que ele for montar, aí eu mostro pra vocês e dou minha opinião. E aí, eu tenho medo. E aí, eu tenho medo de quebrar. E aí, eu tenho medo de quebrar. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Quando a gente for pra casa Eu termino de filmar em casa Eu não gosto de filmar Os outros não É que ninguém gosta de filmar Cheguei aqui em casa gente Tem um tempinho já que eu cheguei Aí já aproveitei Lavei As coisas que tinha ficado sujo Pra poder lavar né Que eu tinha lavado ontem Aí secou Já tirei Já guardei Que eu mostrei pra vocês né As roupas Que eu tinha deixado Pra dobrar quando chegasse Da casa de manhã Aí eu cheguei Já dobrei Já limpei o quintal Lavei tudo aqui ó Tirei o lixo Joguei fora Lavei a lavanderia Lavei o quintal Ali essas coisas aqui Tavam aqui porque Ele tá pintando a piscina aqui Tá vendo ó Onde sujou de cimento Aí ele tá pintando Aí já dobrei as roupas Dobrei tudo Ele foi na rua agora Comprar um rolanche pras crianças Que as crianças estavam pedindo lanche Aí ele foi comprar Coloquei também uma Uma cobertinha aqui no sofá Pra não sujar né Pra as crianças não ficarem sujando Aí eles estavam brincando aqui na sala Eu deixei porque Ainda vou organizar a sala ainda E varri aqui na frente E tudo também Tava tudo sujo aqui ó Aí eu varri aqui na frente tudo Tava tudo sujo De terra E de folha né Porque as folhas ficavam secando Aí caindo Aí eu aproveitei e varri tudo aqui também já Aí chegou com os lanchos aqui já Maria pegou o dela ali Davi o dele Isadora E eu peguei e foi meu também aqui Já tá terminando de comer meu lanchinho Aí trouxe coxinha pra gente Os meninos Já saiu de novo Que ele foi um negócio ali na rua Não tem que esquecer do vídeo Aqui ó Deixa eu mostrar a Maria Olha lá Maria desceu de sorrisinho Mostra os dentes É o Davi cheio de carne Eu adoro Aí Vou criar coragem aqui Pra separar a roupa das crianças Porque hoje tem culto Ela agora já está separada né Mas tá mais fácil agora Porque eu coloquei tudo separadinho As das meninas E as da vida também estão todas separadas já As roupas de sair De ficar em casa Camisa, calça Aí é mais fácil pra poder separar Eu vou terminar de comer meu lanchinho aqui Pra mim separar as roupas Porque Na hora da gente ir pro culto Aí fica mais fácil né De pegar Só pegar e vestir já Uma boa é vestir se arrumar né E ainda tem uma janta pra poder fazer Mas ainda é cedo É 4 horas agora Mas eu gosto de fazer cedo a janta Porque as crianças jantando antes de ir Porque Se eles não jantar antes de ir pro culto Misericórdia O culto todinho Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Aí pronto Ninguém se concentra né Eu gosto sempre de dar comida eles Antes da gente ir Porque eles já vão com a barriguinha cheia Chegar lá e ficam quietinhos Aí tá pegando a furadeira ali Pra colocar os nichos na parede Já estão aqui já Tá aqui nessa sacola Já peguei as buchas aqui Aí agora ele vai furar Pra colocar os nichos Tchau 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 Já terminamos de colocar os usinhos do quarto das meninas Do quarto de Radassa no caso e no quarto da Vi O das meninas a gente já tem colocado né Que eu mostrei pra vocês Aí o quarto da Vi ficou assim Aí a gente não colocou mais pra baixo gente Porque aí vem a cama E esse quarto não é tão alto né E se a gente fosse colocar mais baixinho Quando eu fosse colocar a cama ia ficar feio Aí por isso que a gente colocou o outro assim no cantinho Pra ficar só nesses cantinhos assim ó Aí fica mais bonito Aí colocamos Já agora só esperar chegar a cama E aqui no quarto de Radassa Também já colocamos ó Colocando a mesma vez Colocamos da menina descendo assim Aí coloquei a banheira ali em cima E agora falta arrumar a roupa dela né Que eu vou deixar pra arrumar só amanhã Que agora a gente vai pro culto Davi até se arrumou né Davi Davi já se arrumou A gente tá no banho tomando banho E eu vou arrumar Pra gente poder ir pra igreja Aí só vou arrumar só amanhã Bom gente esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram deixe seu like Se inscreve aqui no canal E me acompanhe lá no Instagram Que é a edição cinderline oficial Fica na descrição do vídeo É o primeiro link da edição Linkzinho azul você clica E já vai direto pro Instagram tá certo E se você também não foi inscrito aqui no canal Tem o botãozinho vermelho aqui embaixo Escrito inscreva-se Você clica nele Ele vai ficar preto E assim você vai fazer parte da nossa família tá certo Não esquece de curtir o vídeo E comentar aqui também Beijo tchau e até o próximo vídeo